RKA3JV Precisamos calcular 9,005 menos 3,6, ou podemos ver como 9 inteiros e 5 milésimos menos 3 inteiros e 6 décimos. Quando fizer uma subtração com números decimais, a coisa mais importante, e isso vale também quando estiver somando decimais, é que temos que alinhar os decimais vírgula debaixo de vírgula. Então, isso é 9,005 menos 3,6. Alinhamos as vírgulas e estamos prontos para subtrair, então, agora podemos subtrair. Vamos começar aqui, temos 5 menos nada. Podemos imaginar esse 3,6, ou esses 3 inteiros e 6 décimos, podemos adicionar dois zeros aqui, seria o mesmo que 3 inteiros e 600 milésimos, que é o mesmo que 6 décimos. Quando olhar escrito assim, você diz, ok, 5 menos zero é nada, e você escreve um 5 aqui, ou poderia ter dito, se não tem nada aqui, seria 5 menos nada, é 5. Então, você tem zero menos zero, que é zero, daí tem zero menos 6, e não é possível subtrair 6 de zero. Então, precisamos colocar alguma coisa nesse espaço aqui, e essencialmente, o que vamos fazer é reagrupar. Vamos pegar 1 desse 9, então, vamos fazer isso. Vamos pegar 1 desse 9, e isso vai virar um 8. E precisamos fazer alguma coisa com esse 1, vamos colocar ele na casa decimal. Lembre-se, 1 inteiro é igual a 10 décimos, essa é a casa decimal. Então, isso vai virar 10. Às vezes ensinam que está emprestando 1, mas, na verdade, está pegando ele, e, na verdade, está pegando 10 da casa da esquerda. 1 inteiro são 10 décimos, estamos nessa casa decimal. Então, temos 10 menos 6, deixa eu trocar de cor, 10 menos 6 é 4. Você tem seu decimal ali, e tem que 8 menos 3 dá 5. Então, 9,005 menos 3,6 é 5,405.